E aí galera, mais um vídeo rápido aí pra vocês sobre a TCGTA Brasil, a versão para PS2, Playstation 2. Foi atualizado hoje aqui, houve uma atualização, dia 11 do 2 do 9, que é a data deste vídeo de hoje aqui, que é a última correção, por enquanto, para a versão de PS2. Então foi removido o widescreen fix e uma parte do fast loader, pois estava causando crashes, crash bandicole. Então eu já fiz o download aqui, antes era a versão, está aqui embaixo no final, aqui. Antes era a versão 0.1, agora está 0.2. Já fiz o download, mesmo assim eu fiz o download e testei aqui, vamos testar aqui. Eu já extraí, fiz o download e extraí para a pasta do PS2, já está até aqui no esquema do emulador. Eu não sei se eu tenho que fazer algum tipo de configuração de emulação. Eu puxei aqui para, eu estava vendo aqui, as opções, elas vêm originalmente aqui. Não sei. Mas eu coloquei aqui no 1 para ficar mais preciso a emulação. Não mexi em nada. Olha só, não tem muito o que mexer. Esse câmera lenta aqui estava no 50. Vou deixar no jeitinho que estava tudo, porque... Como é a primeira vez que eu estou usando esse emulador aqui na minha vida, não sei o que tem que fazer. Então eu só carreguei aqui o CD. Ele automaticamente já encontra a pasta aqui que eu já selecionei, para ele encontrar essa pasta aqui. Já configurei o controle de PlayStation 2 e vamos lá. Deixa eu ver se dá para aumentar o tamanho da tela aqui. Para a gente ter uma noção aqui. A imagem é baixa, a resolução, porque é a resolução originalmente do PlayStation 2. E eu até consegui dar uma volta no mapa. Eu vi que realmente foi modificado algumas coisas. Menos os veículos. Se tiver algum veículo editado aí, alterado, aí eu não sei se ainda tem. Não tenho essa informação, mas os veículos ainda estão originais. Só está mais uma parte do cenário ali. Traduções feitas, as ruas, pelo pouco que eu pude ver. Então eu estou fazendo aqui o teste com vocês. A introdução, o CD aparece invisível, nesse comecinho aqui. Mas eu pulo ela, o CD aparece normal já. Vamos ver se ele vai aparecer. Espero que apareça. Aí, apareceu. E uma outra coisa que eu percebi é um efeito. Parece que tem um espelho, alguma coisa nessa luz. Na iluminação, como se estivesse refletindo as árvores dentro de um globo. Eu não sei o que é isso. Se é o GFX, eu não sei se é por causa do emulador. Não sei. O jogo está até mais pesado. O movimento fica mais pesado. Deve ser por causa do controle do PS2. Mas o jogo está aqui. Está funcionando. Algumas ruas texturizadas. Aqui o verde. Aqui nos trilhos. A rua aqui também. Rio de Janeiro. Isso aqui é a versão do PS2. Para vocês verem que eles vão tentar trazer de qualquer jeito. Uma versão para Playstation 1.2. Rodando através de pendrive. ISO. Vai estar as explicações aí na descrição do vídeo. Lá na descrição da página da MixMod. Que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Está vendo? Então as ruas estão modificadas. Aqui as texturas. Os outdoors. Está em português. Contra a dengue ali. Algumas lojas. Fachada de lojas. Marca olímpica. Como vocês podem ver. E isso aqui é Play 2. Isso aqui é o Play 2. E acontece isso. Não sei o que há. Ele trava. Travou. É isso que eu estava querendo mostrar. Tem uma hora que trava. Mesmo se eu iniciar aqui no outro modo. Para carregar rapidamente. O mais rápido possível. Ele acaba travando. Eu vou até diminuir a tela aqui. Para vocês monitorarem aqui. Só isso. Aqui comigo está com isso. Não sei com vocês aí. Vocês tem que testar. Através de pendrive. Eu não sei se o PS2. Você pluga esse pendrive no PS2. Ele abre. Para quem utiliza aqueles HD externos. Ou gravado no HD. Para poder. Então eu tenho que ver os comentários de vocês. Lá na página da MixMods. Ou deixe aí na descrição. Para ver se vocês estão dando certo. Ele inicia. 50 FPS. Não sei se é o normal. Resolução. E vamos de novo. Então eu consigo andar. Dá para ver que está alterada as texturas aqui. Brasileiras também. Na parede. Conforme a resolução do Playstation 1.2. O que está me incomodando. É que é essa iluminação reflexo solar. Que parece que tem um espelho na tela. Quanto mais Playstation 1.2. Melhor. Esse reflexo aqui. Talvez seja por causa do programa de emulação. Esse PCSX2 aí. Que esteja fazendo isso. Eu não sei. Eu não entendo. Mas dá para ver que está alguma coisa modificada aqui. Utensílios domésticos. O nome das lojas em português. Tá. Então aqui é só o começo. Está no básico do Alpha mesmo. Está antes do Alpha isso aqui. Porque o Alpha que a gente havia testado lá de PC. Já estava com bastante coisa. Vamos ver se eu consegui entrar aqui na casa. Para fazer uma missão. Até agora não travou. Vamos ver. E daí eu não sei se. Se trava o FPS ali. 49. 50. 3%. Não sei se é demorado. Não sei se travou. Eu lembro que alguns carregamentos no Playstation 1.2. Demorava. Realmente. Parecia que estava travado. Mas aqui eu não consigo. E é isso aí galera. Vocês que vão ter que testar aí. Para saber né. Mas daqui não vai. Nem eu apertando nada. Já demorou até demais. Eu não sei se tem que esperar. Pelo menos estou testando aqui né. O jogo já abri. Já é. Pelo menos o jogo iniciar. Já é alguma coisa né. E você poder ver que dentro. Dá para. Tem a possibilidade de você fazer a modificação. No Playstation 1.2. O problema é os veículos. Que parece que tem uma dificuldade. De transportar os modelos 3D. Para que funcione. Com a compatibilidade da versão de PS2. Eu não sei como funciona. Mas. Mas está aí. Já está. Já está dando os passos para frente aí. Heim. Samp já vai ter em breve. E Android ainda não. Android já é outro tipo de modificação. Quem trabalha com Android. Mede com versões para Android. Já vê que é completamente diferente né. O sistema. De modificação. Eu não consigo mexer. Só para quem já pegou as manhas mesmo. Porque para mim reaprender tudo. É muito difícil. Por isso que eu falo. Se tiver alguma coisa minha aí. Pode pegar. Quem manjar. Converter para Android. Pode converter. Que nem os packs de textura. Que eu já compartilhei aí. Aquelas texturas básicas lá. Que eu compartilhei. De Rio de Janeiro. De São Paulo. Lá o pessoal converteu para Android. Meus player. IMG do CJ lá. Branco. O pessoal já converteu. É só pesquisar aí. Que tem aí. Bastante coisa que o pessoal pega. Eu deixo converter. E já era. Quem manjar. Pode ficar à vontade aí. Tá. Então vamos tentar ver aqui. Pelo mapa aqui. Loja Vivo. Da Clara ali. O que a gente encontra aqui né. É mais a texturas do cenário. Que a gente vê que está em português. O menu está aqui. Deixa eu ver como é que está. O brilho aqui. Deixa eu aumentar esse brilho. Até o menu é o do Play 2. Sul América. É. Até agora não travou hein. Não sei se é algum pedestre que carrega. Os pedestres parecem que estão originais também. Deixa eu ver. Essa daqui é original. Olha já está rodando bem melhor. Os pedestres parecem que estão todos originais. E já travou também. Mas é isso aí galera. Vocês testem aí. Beleza? Quem sabe vocês dão mais sorte aí. Tá. Eu acho que é esse emulador aqui que não. Não está. Não deve estar dando compatibilidade. Isso aqui é a última versão. 1.0.4. Com. Com 3. Plugins aí que eu fiz junto com isso aqui. Beleza então galera. Então. Fui. Deixa aí nos comentários aí. Comenta lá também. Que vocês descobrirem. Se tiver alguma manha de fazer o negócio rodar liso ou não. Porque é a última atualização. Aí depois eles vão trabalhar no. Provavelmente na versão de PC. Para depois que estiver pronta. E passar para o de PS2. Que a prioridade é de PC. Não é isso na minha opinião. Beleza. Então. Fui.